E aí, vamos sair pra tomar uma E aí, vamos sair pra namorar E aí, vamos beijar, ficar de boa No frio da garota Eu quero te amar Oi gente, ei! Que felicidade, está mais uma vez lado a lado com vocês Pra nós é só alegria E tome ferro da boneca! Hoje a noite eu vou passar por aí E lembra você pra gente curtir O show que não vai brincar de beijar Essa noite de amor, eu vou te amar Hoje a noite eu vou passar por aí E lembra você pra gente curtir O show que não vai brincar de beijar Essa noite de amor, eu vou te amar E aí, vamos sair pra tomar uma Vamos sair pra namorar Vamos beijar, ficar de boa No frio da garota Eu quero te amar E aí, vamos sair pra tomar uma Vamos sair pra namorar Vamos beijar, ficar de boa No frio da garota E aí, vamos sair pra namorar Vamos beijar, ficar de boa No frio da garota E aí, vamos beijar, ficar de boa No frio da garota Eu tô solteiro, mas eu nunca tô sozinho Dentro do forró, que eu encontro o garim No forró, que eu encontro o garim No forró, só dá os filé Um bom pra cada homem Com certeza dá gulé Tem cerveja e tem caixas Se não tem dinheiro, com seus amigos tem de graça No forró, só dá os filé Um bom pra cada homem Com certeza dá gulé Tem cerveja e tem caixas Se não tem dinheiro, com seus amigos tem de graça Tem a mulherada pra dançar O uísque rético não pode faltar Se teu coração tá com espinho Vem para o forró, que vai ter muito carinho Eu tô solteiro, mas eu nunca tô sozinho Dentro do forró, que eu encontro o garim Eu tô solteiro, mas eu nunca tô sozinho É no forró, que eu encontro o garim Eu tô solteiro, mas eu nunca tô sozinho Dentro do forró, que eu encontro o garim Se teu coração, eu nunca tô sozinho Eu tô solteiro, mas eu nunca tô sozinho Dentro do forró que eu encontro o carinho Eu tô solteiro, mas eu nunca tô sozinho Dentro do forró que eu encontro o carinho Eu tô solteiro, mas eu nunca tô sozinho Dentro do forró que eu encontro o carinho Dentro do forró que eu encontro o carinho No forró que só dá os filé Põe pra cada homem com certeza na mulher Tem cerveja e tem cachaça Se não tem dinheiro com os amigos tem de gás No forró que só dá os filé Põe pra cada homem com certeza na mulher Tem cerveja e tem cachaça Se não tem dinheiro com os amigos tem de gás Tem a mulherada pra dançar O escritivo não pode faltar Se meu coração tá no espinho Tem barulho forró que vai ter muito carinho Eu tô solteiro, mas eu nunca tô sozinho Dentro do forró que eu encontro o carinho Eu tô solteiro, mas eu nunca tô sozinho Eu tô solteiro, mas eu nunca tô sozinho Dentro do forró que eu encontro o carinho Eu tô solteiro, mas eu nunca tô sozinho Ferro da boneca Alô, meu amigo Paulo Cabeção Dos melhores burguês do nosso Rio Grande do Norte Acaba, amor Desce, desce, desce Meu Rio Grande do Norte Eita, galera apaixonada, seu menino Olha, quero mandar um abraço ao nosso irmão Nosso parceiro Ivo Toda a galera da 96 de atento Obrigado pela força Obrigado pelo convite E é claro Obrigado pela presença Obrigado de vocês Um abraço à galera de Santa Cruz Já dentro do Banco do Brasil Alô, Raimundo É o homem da terra do meu amigo Toma Acaba, amor É claro pra cima e garrafa na mão Vai girando, vai, e vai girando É claro pra cima e garrafa na mão E vai girando, vai, e vai girando É claro pra cima e garrafa na mão E vai girando, vai, e vai girando É claro pra cima e garrafa na mão Opa! Chegou a nova dança de balança multidão Vai girando, vai, e vai girando Vai girando, vai, e vai girando Se liga nessa dança e acelera o coração Vai girando, vai, e vai, e vai Essa é a nova dança de balança multidão É claro pra cima e garrafa na mão E vai girando, vai, e vai girando É claro pra cima e garrafa na mão E vai girando, vai, e vai girando É claro pra cima e garrafa na mão E vai girando, vai, e vai girando Esseólio pra cima e garrafa na mão E vai girando, vai, e vai girando Preste atenção de movimento Pra cima, pra baixo, direita, esquerda, centro, pra dentro Pra cima, pra baixo, direita, esquerda, centro, pra dentro Cacau, pra cima, garrafa na mão Imaginando, vai, imaginando Cacau, pra cima, garrafa na mão Imaginando, vai, imaginando Cacau, pra cima, garrafa na mão Vem, vamos na boneca! Vem, vamos na boneca! Vem, vamos na boneca! O melhor, melhor, melhor do Brasil Olha que todo mundo bebe, isso é que é bacana Quem não bebe uísque, bebe ru, cerveja ou cana Todo mundo bebe, isso é que é bacana Quem não bebe uísque, bebe ru, cerveja ou cana Quem foi que disse que doutor não tô mandando Que esses homens de combata não gostaram de votar Conheço, não é nada, professor, advogado Provo, tô que amanhece na hoje Quem foi que disse que doutor não tô mandando O diplomata não gostaram de votar Conheço, não é nada, professor, advogado Provo, tô que amanhece na hoje Quem é que não gosta de chuveira Quem não vai lheu pra tomar mais Quando a cidade só besteira Quando o meu não faz um fumarão Quem é que não gosta de chuveira Quem não vai lheu pra tomar mais Quando a cidade só besteira Quando o meu não faz um fumarão Quem é que tá no vivo inteiro Na que o bom anda choceiro Que se torna um engenheiro E ainda assim, uma bichinha Também conheço empresa aqui da pista, compositor Bem partida, cabecinha, baladinha Oh, tudo bem, isso é que é bacana Vem, não bebe o uísque, bebe o rum, cê vê jogar Vem, não bebe o uísque, bebe o rum, cê vê jogar Oh, tudo bem, isso é que é bacana Vem, não bebe o uísque, bebe o rum, cê vê jogar Vem, não bebe o uísque, bebe o rum, cê vê jogar Eu quero dançar porrada, paladas Ganhou gravações, franquia os cedês Ferro Baneirão Adoro Alô, galambia Cabo bom da JP Queixeira Alô, meu irmão Jorge Tatu Mas todo dia eu ouço comentário Vou brigar pra mulher, ó, para o que quiser Eu quero bailar pra gente E eu tenho, não dá pra nós viver Não quero nem saber, impedir o divórcio Mas se um dia eu encontrar me cadão Eu atapo a sua mão E chamo ele de sócio E chamo ele de sócio Você é meu sócio Você é meu sócio Você invadima seu dono do negócio Você é meu sócio Você invadima seu dono do negócio Você é meu sócio Você é meu sócio Você invadima seu dono do negócio Você é meu sócio Você é meu sócio Mamãe da todói Papai da tabecinho que passa Papai da todói Mamãe da tabecinho que passa Mamãe da tabecinho que passa Mamãe da tabecinho que passa Vem dançar, chamegada, dançar Mamãe da todói Papai da tabecinho que passa Papai da tabecinho que passa Mamãe da tabecinho que passa Papai da todói E da dodói a barriguinha E da dodói o biquinho E da dodói se descer mais um pouquinho Aí o bicho pega, papainho, putinha, joelhinho, pecinho Papai da dodói Papai da dodói beijo que passa Papai da dodói beijo que passa Da unveitar beijo que passa Papai da dodói Vamos dar dar beijo que passa Vamos dar dar beijo que passa Vamos dar dar beijo que passa Vim doutora, minha doutora, doutora particular Vim doutora, minha doutora, doutorzinho do amor O meu doutor, meu doutor, doutorzinho do amor É o melhor do Brasil Aqui na tala é show de mó Vem, eu sou Suíça, suíça Boa profissões Tadadói a pezinho, tavezinho, tavezinho Tadadói o marizinho, tavezinho, tavezinho Tadadói o pezinho, tavezinho, tavezinho Tadadói o pezinho, tavezinho, tavezinho Tadadói o viquinho, tavezinho, tavezinho E se descer mais um pouquinho Aí o bicho pega, né paí Carreguinha, bundinha, joelhinho Meu doutor, meu doutor, meu doutor, doutorzinho do amor O meu doutor, o meu doutor, o meu doutor, o meu doutorzinho do amor Eu tô soltinha, tô sozinha E na balada tô de boa, tô na linha Eu tô soltinha, tô sozinha Faça o que eu quero, porque a vida é minha Fico com o que eu quero, faça o que eu quiser Fico com o que você quer, faça o que é certo E ninguém vai mudar, não vem crescidinha Faça o que eu te ensinar, se virar noite Se eu bebo, é um problema meu Se tá comigo, é um problema meu Não é com seu dinheiro, na minha vida Quando eu tô soltinha, tô sozinha E na balada tô de boa, tô na linha Tô soltinha, tô sozinha Faça o que eu quero, porque a vida é minha Eu tô soltinha, tô sozinha E na balada tô de boa, tô na linha Tô soltinha, tô sozinha Faça o que eu quero, porque a vida é minha Fico com o que eu quero, faça o que eu quero Fico com o que você quer, faça o que eu quiser E ninguém vai mudar, não vem crescidinha Faça o que eu te ensinar, se virar noite Se eu bebo, é um problema meu Se tá comigo, é um problema Fico com o que eu te ensinar, se virar noite Se eu bebo, é um problema meu Se tá comigo, é um problema meu E na balada tô de boa, tô na linha Tô soltinha, tô sozinha Faça o que eu quero, porque a vida é minha Eu faço o que eu quero, porque a vida é minha Eu faço o que eu quero, porque a vida é minha Eu faço o que eu quero, eu faço pra vocês Fico com o que eu quero, faça o que eu quiser Fico com o que eu quero, faça o que eu quero E na balada tô de boa, tô na linha Tô soltinha, faça o que eu quero, porque a vida é minha Eu faço o que eu quero, porque a vida é minha Eu me danço E me danço a lança com ti, com a clube sempre quinto Ferro na boneca Alvindo A gente quer o que ele quer, a gente quer É parra É parra o que todo homem quer É parra o que todo homem quer E aí, João, como é que diz? Vamos sorriar, vamos sorriar Como vai descer? Marca promoções Alguém sou meu nome, abraço meu nome Alô, Janduinha, lá do Pernambuco A mulher se ama chora O homem diz que adora Mulher diz que é casada O homem diz que não adora A mulher diz que ama O homem diz que é ficante O homem diz que é meu marido O homem diz que é amante 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 O homem diz que adora O homem diz que não adora O homem diz que é figante O homem diz que não adora O homem diz que é manja Vai e vai para o batador Vamos já interessa De jogo na televisão A gente quer o que ele quer A gente 원ar É barras o que todo homem quer É barra É barras o que todo mundo quer A gente quer o que ele quer A gente quer É barras É barras o que todo homem quer A gente quer o que ele quer É parra, é parra o que todo homem quer Vamos ver que seja Vamos arriar, vamos arriar Pode vir pra cima que a parede é grande É parra, é parra o que todo homem quer A gente quer o que ele quer, a gente quer É parra, é parra o que todo homem quer A gente quer o que ele quer, a gente quer É parra, é parra o que todo homem quer A gente quer o que ele quer, a gente quer é farra É farra o que todo homem quer Cheguei numa balada, botando a digadinha Tome como chumbeta, toca aí na pisadinha Aí eu vi a festa, fica toda animada Tinha uma pedrinha e fica separada Quando eu abri cheio do salão O pai tá do primeiro mulherão Falei com o Bruninho, eu vou pegar aquela Mas quero descobrir como é o nome dela Bruninho, como é o nome dessa safada? Marilu É Marilu, é? Então vamos chamar essa cachorra Chega Marilu, chega Marilu Deixa eu pegar Marilu Se não deixa eu pegar Ai meu Deus Assim mata o pai Esse é o melhor do Brasil Ferro na boneca Show que é show Eu digo é ferro Ferro na boneca Lança aí Olha, cheguei numa balada, botando a digadinha Falei com o Jairus, toca aí na pisadinha Aí eu vi a festa, fica toda animada Não tinha uma gatinha e fica separada Quando eu abri cheio do salão O pai tá do tremendo mulherão Falei com o Juninho, eu vou pegar aquela Mas quero descobrir como é o nome dela Bruninho Com essa voz sensual e gostosa Que as mulheres gostam Qual é o nome daquela safada? Marieta É Marieta agora? Agora o bicho pega, Bruninho Agora o bicho pega Eu digo chega Marieta Chega Marieta Chega Marieta Deixa eu pegar Marieta Chega Marieta Chega Marieta Ai meu Deus do céu Chega Marieta Chega Marieta Chega Marieta Chega Marieta Deixa eu pegar Marieta Chega Marieta Se não deixar eu pegar Fiquei até sem voz Eu digo é ferro É a boneca É a boneca Essa é o Brasil Aqui é completa O resto é banda Eu digo mesmo Ai, é assim, é Show Bruni, vamos passar o som O som do paredão, meu véi Vamos passar o som do paredão Quero passar o som do paredão Junto com essa galera maravilhosa Que está presente aqui E o paredão mais gostoso Tá completinho, tá aqui É completa, é completa É completa Vamos passar, vamos passar o som do paredão Testando os graves Quero sentir os graves na matéria Mas tá na beleza por aí Tá chegando, tá chegando Oh, que coisa boa Testando os segundos Só pra rostar da chinela E o paredão gostando Testando os beijos Tô nem meu gatinho, vamos ver Show Hopi pra cima, cavareta É só que eu derruba As sombras me me desculpem Mas a completa tá aqui Vocês são banda E liga o paredão e bota pra atorar Você foi que sempre o meio real pode tocar E liga o paredão e bota pra atorar Você foi que sempre o meio real pode tocar Quarenta cornetas, tudo isso bom Quarenta bateria, meu carro tava no chão Quarenta cornetas, tudo isso bom Quarenta bateria, meu carro tava no chão Peguei minha pensada, eu deixei até de me divertir Quando me deram o senhor, aí eu fui noisada Me dizia assim, para de tocar aí, para de tocar aí Para de tocar aí, e os homens vêm aí Para de tocar aí, para de tocar aí, para de tocar E os homens vêm, para de tocar aí, para de tocar aí Para de tocar aí, e os homens vêm aí Para de tocar aí, para de tocar aí, para de tocar Quando eu me decidi Ah lá em casa, o paredão desse Era tudo que eu sonhava Desse do menino festa Vamos ligar o paredão, vamos ligar o paredão Liga aí, liga aí E liga o paredão, e bota pra adorar Pra chefe aqui, se me tem um real, pode tocar Liga o paredão, e bota pra adorar Pra chefe aqui, se me tem um real, pode tocar Pareda corneta, tudo isso bom Quarenta bateria, meu carro tava no chão Pareda corneta, tudo isso bom Quarenta bateria, meu carro tava no chão Juntei minha pesada, eu deixei até de me divertir Quando me denunciaram, aí até mais alto Eu me disse assim Para de tocar aí, para de tocar aí, para de tocar aí E os homens vêm aí Para de tocar aí, para de tocar aí, para de tocar E os homens vêm aí Para de tocar aí, para de tocar aí Para de tocar aí Quando eu me decidi Já tá decidido Essa é a completa Essa é a completa O resto, a galera já sabe, né? O resto é banda! Suíga, suíga, suíga E essa aqui é a receita do ano pra vocês Pra macharada Essa menina dá um ódio difícil Eu já saquei o seu artifício Ela quer que eu sou e siga desejando ela Bebendo, varreando, continuo com essa galera Burru, isquenela Oh, burru, isquenela Burru, isquenela Ela, bebê, ela libera Burru, isquenela Oh, burru, isquenela E burru, isquenela Ela tá, beba, libera Seu sangra, chosa Tipo, seu suor Rota corotinha Usa calcinha, o que cantal Te dou um conselho pra você conquistar Ela chama ela pra beber E burru, isquenela Burru, isquenela Oh, burru, isquenela Burru, isquenela Ela, bebê, ela libera Burru, isquenela Oh, burru, isquenela Burru, isquenela Ela tá, beba, libera Bora, xuxinha E dança, e dança, e dança Você é só gostosa Tipo, seu suor Rota corotinha Usa calcinha, o que cantal Te dou um conselho pra você Com que chá Ela chama ela pra beber E burru, isquenela Burru, isquenela Burru, isquenela Ela, bebê, ela libera Burru, isquenela Oh, burru, isquenela Ai, bonequinhas Vem comigo, vem E burru, isquenela Oh, burru, isquenela Burru, isquenela Ela, bebê, ela libera Burru, isquenela Oh, burru, isquenela Burru, isquenela Ela tá sendo libera Uma noção pros nossos fã-clubes Beijo, barinhoso E roda, roda, roda o papo na cabeça Roda, roda o papo na cabeça Roda, roda, roda o papo na cabeça Desce na tela ao chão Rodando o papo na cabeça E vem dançar Virru, isquenela E assim comigo vem Olha que o ferro já chegou Tá todo mundo animado Galera tá no clima Geralta preparado A macharada beba Com um copo na cabeça Desce na tela ao chão O ferro já chegou Tá todo mundo animado Galera tá no clima Geralta preparado A macharada beba Com um copo na cabeça E assim, ó, comigo Eu disse Eta, eta A macharada beba Eta, eta A macharada beba Eta, eta A macharada beba Dançando até o chão Com um copo na cabeça Eu disse Eta, eta A macharada beba Eta, eta A macharada beba Eta, eta A macharada beba Dançando E roda aí E roda, roda O papo na cabeça Roda, roda O papo na cabeça Roda, roda O papo na cabeça Dançando E os militares de plantão Roda, roda o copo na cabeça Roda, roda o copo na cabeça Roda, roda o copo na cabeça Desce na terra o chão, ropa no copo na cabeça É o meu nome do Brasil Vem comigo assim, ó Olha que o ferro já chegou, tá todo mundo Galera tá no clima, será tá preparado A macharada preta com o copo na cabeça Desce na terra o chão, sou a mulherada Eu disse, eita, eita, a mulherada beba Eita, eita, a macharada beba Eita, eita, a mulherada beba Dança na terra o chão e o copo na cabeça Eita, eita, a mulherada beba Eu disse, eita, eita, a macharada beba Eu disse, eita, eita, a mulherada beba Descendo e os militares Eu disse, roda, roda o copo na cabeça Roda, roda o copo na cabeça Roda, roda o copo na cabeça Desce na terra o chão com o copo na cabeça Para, roda o copo na cabeça Ei, São Luís, sem mais E pera-te, sem mais Mais uma vez, o ferro vai estar dentro Abraço, Madri, João Evandro, aquele beijo E aí, João? Esse domingo, pequeno, grande mulher O Alonatinha O ferro é bem Vamos sair, vamos sair, ó Prazer imenso estar com todos vocês Beijo no coração de cada um Vamos sair, ó E aí, que você me deixou Mas um dia passou e o mundo não vai E confesso pra quejei muito Eu chorei só, Deus sabe o quanto eu sofri Faz alguma, minha filha, te pedi pra voltar O que você tá fazendo aqui Se nada não me quer, então sai do meu pé Eu faço o que eu quiser E aí, se eu quiser pra rir A tromba, a tona, a zumbá, sai pra namorar Foi você quem falou que a paixão acabou Eu me lembrei, eu não sou de ninguém Se eu quiser barra e a tona, a tona, a zumbá, sai pra namorar Foi você quem falou que a paixão acabou Eu me lembrei, eu não sou de ninguém E aí, e aí, e aí, marca produções E aí, se eu quiser barra e a tona, a zumbá, sai pra namorar Foi você quem falou que a paixão acabou Eu me lembrei, eu não sou de ninguém Se eu quiser barra e a tona, a tona, a zumbá, sai pra namorar Foi você quem falou que a paixão acabou Eu me lembrei, eu não sou de ninguém E aí, se eu quiser barra e a tona, a zumbá, sai pra namorar Foi você quem falou que a paixão acabou Foi você quem falou que a paixão acabou Eu me lembrei, eu não sou de ninguém Se eu quiser barra e a tona, a tona, a zumbá, sai pra namorar Foi você quem falou que a paixão acabou Eu me lembrei, eu não sou de ninguém E aí, e aí, e aí, esse é o melhor do Brasil Show! Rasga! Eu digo é ferro! Da boneca! Da boneca! Ferro é 10 E é só pra meus corações, é apaixonado Gente, quem souber, conta com a gente, conta com a gente, tá bom? Eu quis escrever uma canção Que pudesse me falar de amor Com uma frase sincera de amor Eu me lembro Como é que tem tantos pra você Que pudesse me fazer feliz Uma frase muito bela pra dizer E é você Que pode me curar Que pode me amar Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá 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 Te levo comigo Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá 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 Te levo comigo Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Bota pra chorar Bota pra chorar Cumprei um paredão E um cordão de ouro Tô todo mafioso Tô todo mafioso É só no uísque caro E perfume francês Agora é minha vez Agora é minha vez Agora é minha vez Eu cobrei meu carro Com um aro de C9 Domingo ninguém pode Domingo ninguém pode Sou propaganda elite Fazendo desmantelo Se é pra barriar Eu tô rogando meu dinheiro E xalalalalalá Quando eu entro na balada Eu mato mesmo é pra adorar Xalalalalalá E que sou o paredão E a mulherada vem pra cá Xalalalalá Xalalalalá Quando eu entro na balada Eu mato mesmo é pra adorar Xalalalalá Xalalalalá E que sou o paredão E a mulherada vem pra cá Olha o paredão pra cima 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 Que a parede é grande Só Deus e a rua Olha a cobradinha aí Eu cobrei meu carro Com um aro de C9 Comigo ninguém pode Comigo ninguém pode Sou propaganda elite Fazendo desmantelo Se é pra barriar Eu tô rogando E meu dinheiro Xalalalalá Xalalalalá Quando eu entro na balada Eu mato mesmo é pra adorar Xalalalalá E que sou o paredão E a mulherada vem pra cá Xalalalalá Xalalalalá Quando eu entro na balada Eu mato mesmo é pra adorar Xalalalalá E que sou o paredão E a mulherada vem pra cá Xalalalalá 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 Meu fã clube Xalalalalá 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 Xalalalalã E agora vem pedindo que esqueça Xalalalalá Xalalalalá Eita, porração, porração tá aqui com você Alô, xuxa Eu canso e me deixo tão som Vou perdendo a cabeça se estou longe, longe de ti Eu fico desenhando o passado, tudo está atrasado Sem você por aqui Me deixa sem medo de você Pessoa das braças, posso tocar E eu quero, quero entender O mundo gira Alô, Andresa, pra ti Deixou Deixou Agora vem fingindo que esqueça Deixou deixar em mim Procura o que melhor mereça Deixou Deixou Agora vem fingindo que esqueça Deixou deixar em mim Procura o que melhor Se vai na zona norte Ferro na boneca O melhor do Brasil tá aqui com você É o melhor do Brasil É nova de marca, nova de sonhos Zero é do quatro, nove, quatro, quatro, quarenta, quarenta Música nova Vai ter que se adaptar Com meu jeito de amar Vai ter que me entender Eu preciso dizer Eu preciso dizer Dizer o que Sucesso pra você Lançamento, puxa aí Não sei o que ficou em mim De você Só sei que é tão forte Mais forte que eu Eu nunca falei Eu nunca falei De amor Vergonha Te amo Mas Não sei dizer Tente entender É que eu Tenho medo Não sei eu te dizer Aos outros Espúria que eu estou aqui Vai ter que se adaptar Com meu jeito de amar Vai ter que me entender Eu preciso dizer Vai ter que se adaptar Com meu jeito de amar Vai ter que me entender Eu preciso dizer Dizer o que Eita forrazão Se vai lá no norte Não sei o que ficou em mim De você Só sei que é tão forte Mais forte que eu Eu nunca falei De amor Vergonha Te amo Bora, Alex Tô aqui Tente entender É que eu Não tenho medo Não sei eu te dizer Aos outros Meus secretos Vai ter que se adaptar Com meu jeito de amar Vai ter que me entender Eu preciso dizer Vai ter que se adaptar Com meu jeito de amar Vai ter que me entender Eu preciso dizer Vai ter que se adaptar Vai ter que se adaptar Com meu jeito de amar Vai ter que me entender Eu preciso dizer Eu preciso dizer Vai ter que se adaptar Com meu jeito de amar Vai ter que me entender Eu preciso dizer Lourinha Lourinha Ferro na boneca Alô meu irmão, amigo Peixoto Aí Andresa, esse show é pra você Vamos morar Bora, Carol Planeta de Natal Alô, Zona Norte Quem tá solteiro? Tira o pé do jovem pé Alô, Júnior Moçada da digital Viu Adoro Hoje eu tô solteira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô solteira Os bonequeiros de Natal tão solteira O suor do meu corpo Me deixa louca Louca por você Tu sabe que eu preciso Aqui comigo Fazendo feliz O teu sorriso Eu viajo em delírio O teu beijo Amor adora Tu sabe que eu preciso Ficar comigo Quero só você Quando a saudade me goçou Meu grito Quando a saudade me goçou Meu grito Quando a saudade me goçou Meu grito Saudade Adoro Quando a saudade me goçou Meu grito Quando a saudade me goçou Meu grito Quando a saudade me goçou Meu grito Saudade Eu tô solteira E na zona norte Eu tô solteira O suor do meu corpo Eu louco por você Sabe que eu preciso Me fazendo feliz Eu tenho um sorriso, eu viajo em delírio Eu adoro esse beijo Sabe que eu preciso Eu quero só você Quando a saudade me consome, eu grito seu nome Quando a saudade me consome, eu grito seu nome Saudade me consome Saudade Quando a saudade me consome, eu grito seu nome Quando a saudade me consome, eu grito seu nome Saudade Saudade Olha a carreira, boy Forro na boneca O melhor do Brasil daqui E aí? Alô, extento gravações Joga a mão em cima aí, quem tá feliz? Quero ver todo mundo com a mão em cima Alô, minha torcida flamenguista Alô, minha torcida palmeirense Cadê a galera do América e do ABC aí? Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Olha meu amor, preciso de você Mas como eu te amo, eu não vivo sem você Você na minha vida é uma pessoa especial Faria qualquer coisa pra não te fazer o mal Com meu olhar no teu, com teu olhar no meu Você me conquistou, olha você Com esse ser jeitinho, cê do doutor especial Bora, Andressa! Tira o pé do chão e vem! Xa-la-la-la-la-la Vai, 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 vai Xa-la-la, I love you Vai, 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 vai Xa-la-la-la-la-la-la-la Vai, vai, vai Xa-la-la-la-la-la-la Vai, 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 vai Xa-la-la-la-la-la Vai, 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 vai Xa-la-la-la-la-la-la-la-la-la Vai, 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 vai E agora é galera, show! Olha por isso que eu te amo E canto essa canção Falando o que sinto do fundo do coração Não quero não ter mais de ouvir com outro alguém Amar como eu te amo, amor não é morulão Amar como eu te amo 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 Desça, seu menino Desça, seu bolar Se é preguido Alô, Eduardo, calma, amor Dá um abraço pro João Maria Eita, mais um sucesso pra vocês Vamos dançar Bonequeiro de Natal Alô, meu irmão, fala o cabeção, um abraço Que combina com frio é com doitor Que combina com a noite é no ar Praia e massa combina com calor Que combina com festa é com amor Que combina com sede é água doce Que combina com riso é prazer Ela combina com as flores Que combina comigo é você, você Quando o anjo é convido de alguém O anjo que te fechou me aceitou também Uma flecha em dois corações Combina como a gente combina Não tem ninguém Combina como a gente combina Ninguém Rima Que combina com a gente combina com as flores Que combina com as flores Que combina comigo é você, 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 você Todo anjo é convido de alguém Todo anjo que te fechou me aceitou também Uma flecha em dois corações Combina como a gente combina com as flores Convidar como a gente combina não tem ninguém Convidar como a gente combina no bebê Convidar como a gente combina no bebê Todo anjo é convido de alguém Todo anjo é convido de alguém Todo anjo que te fechou me aceitou também Uma flecha em dois corações Convida como a gente convida Não tem ninguém Convida como a gente convida Ninguém Galera lá do Cabo de Carde, um abraço Obrigado pelo carinho Na verdade o Briola já faz parte da família Cabo de Carde Erro na boneca Alô meu irmão, Jorge Tatu Um dos melhores tatuadores do meu Rio Grande do Morte Show! Dia 29 de agosto, o melhor do Brasil Na vaquejada de Cervo Coré Essa é completa Deixa qualquer vaqueira apaixonado Vem, vaquejada Eu amei demais E bem me faz Essa emoção Eu gostei demais Não se desfaz Não se desfaz Essa emoção Eu recordo muito aquele tempo Me lembro quanto bem que eu te quis Tudo é solidão Tudo é solidão Ultimamente Estará Quanto bem que eu te quis A música no ar O rádio não parava de tocar Foi bom demais pra mim te amar Foi bom demais pra mim te amar Embora leve no peito Embora leve no peito a dor Valeu a pena sonhar Foi bom demais pra mim te amar Foi uma pena acabar Que a gente nem começou Quem sabe que é que é assim? Pra recomeçar Abrir meu coração Abri meu coração pra esse novo amor Reconstruir o mundo que você legou Reacender o fogo da paixão Pra recomeçar Quero você de volta O meu sorriso Fazer que eu e você no paraíso Quero te amar como se fosse a primeira vez Ter você pra mim Meu brinquedo Meu anjo Meu segredo guardado Só pra mim Meu amor Mais louco Pede tanto amado E sorrindo Pra gente liminar Uma criança Pra gente adorar Tudo pôs no fogo E você não gosta mais de mim Dizem que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva ao barco sofredor Meu baiô Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baiô Coração Arranca essa dor do meu peito Pra eu não chorar Se você não dá Se você não dá Vou te conquistar E por que te desejo Te quero um beijo Um carinho ganhar Você olhou pra mim Você olhou pra mim E me deixou assim E no compasso do canto Eu me canto Eu me bobo Eu me amarro em você Você olhou pra mim E me deixou assim E no balanço do reggae Me pegue e me leve Não vou te prender E se morre Não calou pra sentir Calma de colorir Sua boca cair Com a beleza de ser De poder dividir De poder melhorar O amor que chegou No momento de amar Venha pra dançar 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 Mexa sem parar Deixa o corpo andar Deixa a hora passar Bora Zona Norte Vem pra dançar Dançar Deixa sem parar Deixa o corpo andar Deixa a hora passar E aí Meu desejo é poder te amar Xixi me desfrutar teu olhar Como o vento e a brisa do mar E sorrir A tristeza não tem mais lugar Toda noite eu posso morar O lugar que venha pra te ver Bola Andressa! É uma vez Encontrar você Poder fazer Um carinho assim É uma vez Encontrar você Pra poder fazer Um dengue em mim É uma vez Encontrar você Poder fazer Um carinho assim É uma vez É uma vez Encontrar você Pra poder fazer Pra poder fazer Um dengue em mim Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Pensa em mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Apunha a casa Desça, seu menino Eita, mais uma pra você Que garpaixão na meu raio Alô, Andoardo Alô, Tio Branco Paulo Peixoto Alô, Frânia Alô, Katia Cheiro Você é a minha luz Está na meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimento o povo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Se a tarde vai chamar meu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No parte do seu telefone E você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar num verso triste de paixão Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone No toque do seu telefone No toque do seu telefone Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver E você vai ver Você pintou como um sonho E eu fui atrás com tudo Se isso são coisas do amor Acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não Fugir do paraíso Você me faz o que eu sou Caça e caçador E se um grande prazer E rola pelo ar E rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco sem pensa de acabar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história O princípio Feliz Você olha pra mim E é tão fácil mudar Qualquer 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 plano Eu te quero assim Cada vez mais te amo Eu te amo Eu te amo E se um grande prazer Rola pelo ar Rola pelo ar Rola pelo ar Brilhante como uma estrela É de longe sempre essa de acabar Às vezes nem pensa na hora Passa dia e noite e assim O amor não tem que ser uma história Com o princípio dele E se o mundo tem prazer Para pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco e sempre essa de acabar Às vezes nem pensa na hora Passa dia e noite e assim O amor não tem que ser uma história Com o princípio dele Bebo da boneca Desce Natal Desce meu Rio Grande do Norte Galera do Mil Norte Valeu Natal Valeu meu Rio Grande do Norte Obrigado pelo carinho Obrigado pela presença de cada um de vocês A gente está super feliz A gente está super feliz Estar aqui com vocês Salva atrás 96 da semana Obrigado por tudo Valeu gente Fiquem com Deus Tá vindo aí Põe que é capim que jogou aí Salve 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 Boa noite linda Salve 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 Valeu Natal Obrigado pelo carinho de vocês Deus abençoe a cada um que chega aqui postindo o nosso trabalho O Brasil passou por aqui Ferro na boneca Obrigado pelo carinho gente Tchau